MÚSICA Minha favela, favela, oh Favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor por você Favela, oh Favela que me viu nascer Só quem te conhece por mim pode te viver Minha favela, favela, oh Favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor Por amor por você, oh Favela, oh Favela que me viu nascer Só quem te conhece por mim pode te viver O povo que sobe a ladeira Ajuda a fazer multidão Divide a sobra da feira E reparte o pão MÚSICA Como é que essa gente tão boa É vista como marginal Eu acho que a sociedade tá enxergando mal Minha favela, favela, oh Favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor Por você, oh Favela, oh Favela que me viu nascer Só quem te conhece por mim pode te viver E a favela, favela, oh Favela, oh Favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor Por você, oh Favela, oh Favela que me viu nascer Só quem te conhece por mim pode te entender Só quem te conhece por mim pode te entender Só quem te conhece por mim pode te entender Música Música